Afinal, se os extraterrestres querem causar impacto, por que não aparecem em um lugar bem conhecido, como a Casa Branca, por exemplo? Mas o fato é que isto aconteceu. Em julho de 52, a Força Aérea Americana tentou interceptar uma dúzia de objetos voadores não identificados que estavam bem acima da Casa Branca. Esta aparição acabou se transformando no acontecimento de maior impacto no país desde a Segunda Guerra Mundial. Este oficial garantiu na época que os objetos não tinham nada a ver com os projetos secretos que estavam sendo feitos no país. Este outro admitiu que os objetos podiam ter origem interplanetária. E o representante da Marinha disse que não conhecia nenhum míssel ou aeronave com a forma de um disco voador. Para dar uma satisfação à opinião pública, a Força Aérea Americana criou uma unidade de investigação que chamou de Projeto Livro Azul. E Mike Barrell está agora com dois oficiais americanos que estiveram envolvidos pessoalmente com o projeto. O coronel Robert Friend, que chefiou as investigações por cinco anos, e o coronel William Coleman, ex-porta-voz do Pentágono. O coronel Robert Friend diz que o Projeto Livro Azul sempre enfrentou muitas dificuldades, apesar de pelo menos cem casos investigados por eles terem sido considerados muito preocupantes. Por isso, diz que não ficou surpreso quando o projeto foi extinto em 69. O ex-porta-voz do Pentágono, o coronel William Coleman, admite que ele mesmo já viu um óvile. Ele afirma aqui que isto aconteceu em 55, quando comandava um B-52 nos céus do Alabama. De repente apareceu um estranho objeto prateado que não tinha asas, media 20 metros de diâmetro e 5 metros de altura. O coronel fez um relatório oficial, mas ele conta agora que quando começou a trabalhar no Livro Azul, procurou o relatório e não havia nada no arquivo. Isso aconteceu com outros relatos que também desapareceram, diz ele. Os dois militares americanos disseram também durante o programa que hoje se sentem usados pela Força Aérea. Segundo eles, o governo não estava interessado em divulgar a verdade. Queria apenas acalmar a opinião pública e minimizar os relatórios sobre óvnis e ETs. O apresentador Mike Berhal afirma que se esse era o objetivo da Força Aérea, ele foi atingido. Em pouco tempo, o pânico foi substituído pelo riso e o noticiário sobre o assunto ridicularizado, passando a ser publicado só por jornais sensacionalistas. Quem declarasse ter visto um OVNI era imediatamente chamado de maluco. Com isso, muitas testemunhas idôneas começaram a ter medo de falar sobre os discos voadores. Esta cena do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau mostra uma realidade muito comum hoje em dia. No filme, os operadores da torre de controle detectam no radar um objeto não identificado que está próximo de um avião. O piloto e o copiloto confirmam que estão vendo este objeto. Mas quando os operadores perguntam se eles querem relatar oficialmente o incidente, a resposta é não. O apresentador Mike Berhal está agora com um dos poucos pilotos dispostos a falar sobre óvnis. É o capitão Neil Daniels, que voou na United Airlines por 35 anos. O capitão Neil conta que estava pilotando um avião de San Francisco para Washington em março de 77, quando viu uma luz muito forte à esquerda do DC-10. Os instrumentos de bordo, diz o capitão, passaram a marcar rumos diferentes, e uma força qualquer puxava o avião para a esquerda. De repente, o objeto desapareceu numa velocidade espantosa, e o capitão lembra que o tempo todo o copiloto dizia, não quero ver, não quero saber. Minha conclusão é de que as fotos são verdadeiras, e que a espaçonave é extraterrestre, diz o Dr. McAbee. Outro momento importante do programa, o depoimento de autoridades soviéticas. Pela primeira vez na história, o Ocidente toma conhecimento da posição da União Soviética em relação aos fenômenos extraterrestres. O apresentador Mike Berhal conversa primeiro com Leonard Nixin, que é o secretário do grupo de trabalho do governo soviético para assuntos extraterrenos. Ele diz que a maioria dos cientistas soviéticos não acreditava em OVNIs, mas que agora a situação está mudando. Segundo Nixin, o fenômeno está sendo abordado de forma científica no seu país, e ele acha que vão entrar em contato com ETs mais cedo do que se esperava. O outro soviético é Sergei Bonlantzer, um jornalista da agência de notícias TASS, que é especialista em OVNIs. Sergei diz a Mike Berhal que o relato confiável mais recente aconteceu em 1985. O piloto de um avião comercial notou um feixe de luz que iluminava totalmente o solo, uma luz tão forte que chegava a cegar as pessoas. O ponto de luz, diz Sergei, voou para longe do avião e começou a balançar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Finalmente, voou ao lado do avião como se fosse uma escolta. Os passageiros viram tudo e o objeto também foi detectado nas telas de radar da região. Sergei mostra agora esta foto feita na Bulgária em 1978. O casal estava tomando café quando viu isso. A foto foi feita com uma câmara polaroide. O momento mais polêmico do programa é o depoimento de um agente secreto americano. Ele recebeu o nome de Falcon e para ter a identidade protegida, todos os depoimentos foram feitos com a imagem e a voz distorcidas. A produção do programa afirma que fez todas as investigações possíveis e garante que ele é realmente o que diz ser. Um agente ligado a um serviço ultra secreto que investiga fenômenos extraterrestres, o MJ-12. O agente Falcon diz que o MJ-12 foi criado pelo presidente Truman na década de 50 com o objetivo de conseguir informações sobre OVNIs e submeter estas informações à investigação científica. Com a ajuda de uma ilustração feita pelo programa americano, Falcon informa que as informações são enviadas ao presidente e ao vice-presidente, ao diretor da CIA e ao diretor da Agência de Segurança Nacional. Falcon diz também que o MJ-12 funciona aqui, no observatório naval em Washington, que pertence à marinha. Peter Layon foi produtor executivo de notícias da rede de TV CBS em Los Angeles e ele diz que esteve pessoalmente por duas vezes com um agente chamado Falcon. Layon diz que checou as credenciais e está convencido de que ele é realmente um agente. Segundo Falcon, o primeiro grande incidente envolvendo extraterrenos aconteceu em 47 no Novo México. Aparentemente, um OVNI sofreu uma pane e caiu no deserto. Na época, mais de 100 pessoas viram o acidente e foram até lá. Um pouco mais distante, havia uma cápsula ejetora com dois ETs. Os corpos foram recolhidos pela Força Aérea e levados para uma autópsia. O Major chegou a recolher e fotografar um pedaço da nave. A Força Aérea abafou a história, mas segundo Falcon, um dos extraterrestres estava vivo. O primeiro alienígena, diz Falcon, foi capturado no Novo México depois que sua nave foi acidentada. O alienígena, chamado Hebe pelo governo, foi mantido em cativeiro. Aprendemos muito sobre a cultura, a raça e as espaçonaves dos alienígenas. Falcon disse que outras naves desceram numa base americana também por problemas técnicos. Mas dois ETs foram capturados e depois entraram num acordo com o governo. Segundo Falcon, eles tinham o controle total de uma base no estado de Nevada. Falcon afirma que atualmente só um deles vive lá. Este alienígena, diz Falcon, visitou um terceiro alienígena também dentro de um programa de trocas. E tem sido hóspede do governo americano desde 82. Falcon diz que eles vivem muito, de 300 a 400 anos. E são muito inteligentes, com um QI superior a 200. Outra curiosidade, gostam de vegetais. Falcon afirma que já esteve com eles. E diz agora, qual o aspecto destes extraterrestres. Eles têm de 95 centímetros a 1 metro de altura. Os olhos são extremamente grandes, com um formato próprio. Tem várias pálpebras internas. E os olhos são duas vezes mais brilhantes do que os nossos. Tem duas aberturas onde ficaria o nariz. E a boca é pequena. Não tem dentes como os nossos. As gengivas também são diferentes. Os órgãos internos são muito simples. Tem um só órgão que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo também é muito simples. A estrutura da pele é, digamos, uma pele elástica e dura. Talvez endurecida pela exposição ao sol. O cérebro é maior e mais complexo do que o nosso, tendo várias voltas a mais. Os olhos são controlados pela parte de trás da cabeça. Tem uma audição muito melhor do que a nossa, superior mesmo à dos cães. Os órgãos sexuais são distintos. Existem machos e fêmeas. A bexiga é que se encarrega da função escritória. E tem um outro órgão que os cientistas acreditam ser responsável pela transformação de experimentos sólidos em líquidos. Não tem polegar. As mãos só têm quatro dedos. Os pés são pequenos e parecidos com as mãos.